Música Comunidade Lauala, Hermera, Sida, Ocacesso, Balinha, Eletricidade Timor-Leste, Oconantina, Renulores e Rua Ona, Mãe-Bé Comunidade de Balum, Continua, Haleric, Balinha, Eletricidade, Estrada, No Bemos Realidade, Mãe-Bé Ihamac, Comunidade de Suku, Lauala, Hanessan, Suku, Urbano que pertence à capital de Lino, município de Hermera, Sida, Ocacesso, Balinha, Eletricidade mais que antes, e atingindo a Rua Sanores de Nen, a companhia Balum, Harionarin, Eletricidade e a aldeia Sari, no Nona Betei, Mãe-Bé Toorin, Loro, Sida, Ocacesso, Balinha, Eletricidade para a aldeia Rua Refeire. Também a Comunidade de Suku Refeire, o governo da CIA atentou uma consideração de instalar a linha de Eletricidade e a fato de Nen, para o futuro que a Alemanha, Sida, Nen. O que é isso? A gente tem que aproveitar a oportunidade para os jovens e estudantes, mas a gente tem que sair. Então, a gente tem que sair de 5 anos, mas a gente tem que ir para o ato, mas a gente tem que ir para o ato. Sefe Soku, Lawala, Tomé de Deus acrescenta, a nossa liderança Soku já tocou a reclamação da companheira Fere, onde ele continua o projeto de eletricidade, mas a gente tem que ir à resposta. A gente tem que ir para o ato, mas a gente tem que ir para o ato, mas a companheira continua a construir a fila da linha de eletricidade. A gente tem que ir para o ato, mas a gente tem que ir para o ato, mas a gente tem que ir para o ato. E o fuga, zi amém.